parece que tá tá de boa aqui né tá incrível que pareça aqui não tá acontecendo nada Jorge foi foto vai tá aparecendo pra vocês aí galera eu quero que você se comunique com a gente aqui através de uma sessão de spirit box a gente pode se comunicar aqui galera tá atrás de mim Jorge é você ele está lá ele quem está lá eu queria saber Jorge é você que está aqui oi 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 Jorge é a gente é o Yuri o Lucas e tá aqui agora é o Marlon se lembra da gente e oi 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 o compreender que é você. Tá. A gente tá aqui pra te ajudar, certo? Depois que o morador de rua morreu, a gente quer saber o porquê você veio parar aqui, como que você veio parar aqui e o porquê. Dá pra entender, cara. O que aconteceu com você antes de você vir parar aqui? Ah, sério? Foi o que ela me disse? Foi o que ela me disse? O que aconteceu com você, Jorge? Tem um motivo pra você ter vindo parar nessa casa. Só. Só. Eu bati. Eu bati. Eu bati, escutei alguma coisa, eu bati. Você bateu em alguém? Hã? Na luz. Na luz. Bater. Luz. Nos ajuda a te ajudar aqui. A gente tá tentando entender o que você tá falando, mas a gente precisa saber o motivo de você ter vindo parar nessa casa. Sono. Eu bati. Eu entendi. Na luz. Sono. Faz sentido? Estrada. 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 Luz. Luz. Luz de novo. Eu entendi. Estrada. Estrada. Luz. Bati. Sono. O que que é isso? Luiz. Jorge. Tem a ver com essa casa, mano? Você consegue ser mais nítido com a gente? Como você veio parar aqui? É. A gente entendeu que você bateu. em alguém, em alguma coisa? Olha lá, bateu. Você bateu o quê? Jorge, se você puder nos explicar o que aconteceu esse tempo todo, como você veio parar aqui, o porquê você ainda tá aqui, porquê você não seguiu em frente, porquê você se mantém aqui nesse plano espiritual? É isso que vai nos ajudar a te ajudar. Porquê você tá aqui ainda? Porquê? Porquê o morador de rua tava ficando aqui com você? Tem algum motivo? Não. Não. Eu vou falar. Pode falar. Pode falar. te ajudar sozinho sozinho eu fui ele ele me fez companhia me fez companhia sozinho ele me fez eu sozinho eu sozinho eu sozinho eu e ele eu e ele vocês dois você veio pra cá porque você tava sozinho coisa eu entendi ele fala pra ele fala pra ele caramba ele tá muito tá muito diferente né pode ser que tem algo que se comunicando a mais Jorge é ó a gente conseguiu compreender algumas coisas que você bateu em uma luz de sono alguma coisa estrada só que a gente não conseguiu compreender o que isso tem a ver com essa casa e o que você tem a ver aqui tem estrada aqui tem uma estrada aqui do nosso lado uma pista essa pista aqui Jorge tem alguma coisa a ver com o que você tá nos falando essa pista aqui não entendi você entendeu será que foi então foi nessa pista aqui que aconteceu três horas da manhã três da manhã foi alguma coisa assim pode ser pode ter sido bastante mano eu tô ficando com frio velho eu juro que vocês tô ficando com frio mano tá muito frio mesmo o clima abaixou muito aqui a vela tá esquentando a gente tem umas tem umas que também Jorge então quer dizer alguma coisa aconteceu nessa estrada e fez você vir aqui é isso parece que ele confirmou parece que sim e você veio aqui então porque você tava sozinho é isso é isso então quer dizer que você veio aqui para ficar com o morador de rua então não foi por acaso que você veio para cá você veio aqui para não ficar sozinho sozinho buscando companhia isso eu vi eu bati luz alguma coisa aconteceu alguma coisa aconteceu na estrada vamos supor que ele bateu em alguma luz algo do tipo e ele veio para casa chegando aqui ele veio então para ficar com o morador de rua para não ficar sozinho eu morreu eu morreu eu morreu eu morri estrada eu morri estrada eu morri estrada eu morri estrada Lucas ou então a luz sei lá se ele bateu numa luz alguma coisa ele morreu na estrada foi um acidente e quando ele veio para casa pode ser que não era mais a pessoa em si era a entidade o espírito ele foi se ligou a casa às vezes ficou tanto tempo lá às vezes para faz muito tempo isso então para ele ter que se sentir sozinho na estrada tipo anos décadas às vezes e ele tá na estrada sozinho e veio para cá então eu vou mostrar companhia mano faz todo sentido velho você vai conseguir ver né mano ver o que aconteceu você ouvi fazer não sei pode ser você mesmo fazer porque da última vez que a gente fez lá na fábrica quem fez foi você então você já tá familiarizado eu vi eu consegui ver eu consegui ver eu pedi lá o cara trabalhando na máquina isso isso você já tá familiarizado de como funciona como você consegue ver o melhor de tudo é você fazer se a gente for fazer mesmo vamos fazer isso vamos o jorge a gente vai então fazer outro método para conversar com você nesse método você consegui mostrar para o lucas o melhor o que aconteceu entendeu então é isso a gente vai conseguir contato melhor ainda com você você vai conseguir mostrar realmente o que aconteceu prontas se você quiser é claro pode ser pode fazer ele vai sozinho eu escutei também o que precisa vela só quer deixar isso aqui montado o problema é que teria que dar uma medida de um pouco mais apurada faz tempo que eu não faço nada que você quer fazer eu vou tentar fazer mano não sei se eu vou conseguir faz muito tempo que eu não faço isso não é ruim então aí pode saber que às vezes tem consequência não então eu vou tentar eu vou tentar tá tenta pode ligar aqui tá desliga aí enquanto ele desliga a gente apaga as velas deixa uma vela somente acesa que eu acho que se a gente deixar todas acesas eu acho que vai interferir né só uma central né aqui vou deixar essa mais vai deixar aqui mesmo olha não é a gente aí eu não tira tudo é só que eu tô com uma ideia também vou vou mudar o a programação da câmera vou deixar para gravar eu vou deixar gravando aqui também se alguma coisa acontecer aqui aparecer vai capturar em vídeo também vai captar em vídeo fechou enquanto isso marquinhos enquanto o lucas tenta se comunicar para de alguma forma a gente não atrapalhar a gente anda pela casa mano a gente tenta buscar alguma boa gente tenta buscar uma outra coisa diferente pode ser os pode ser eu vou tentar o máximo de concentração possível aqui mas pode ser que demora um pouco não sei para mim tentar para ter um melhor resultado né mano aham vou me concentrar bastante para mim ter o melhor resultado possível aqui te mostrar para mim o segundo tempo é o som de uma e eu já estou ainda na casa do mundo e você vai me encontrar um bom guardado vamos lá não vai ficar nada não todo mundo no templo está em casa do mundo no tempo e aí o baixo definitivo bem todo mundo né que eu não atrapalhar se o que eu não tenho esteve que fazer alguma coisa no tempo hoje é porque ela não está na casa do mundo Tá ligado, tá gravando Vou pegar mais algumas coisas Só pra gente fazer uma ronda aqui Galera Galera, deixa eu explicar pra vocês O que eu vou fazer aqui Como funciona É assim Isso aqui é praticamente uma cerimônia Meu nome é Ceromancia E essa cerimônia aqui vai ser Pra eu conseguir ver O que o espírito vai me mostrar E eu vou conseguir ver atrás da chama Dessa vela Eu vou pedir pro espírito Me mostrar através da chama Da vela E aí é onde a gente vai ver Se realmente ele vai querer mostrar ou não Às vezes ele pode mostrar E eu não vejo Por isso que esse método É um método feito mais por Médiuns de investigação Vamos dizer Se concentra aí que a gente tá aqui na casa A gente tá andando Qualquer coisa é só gritar Chega aí, Marquinhos Eu já fiz isso aqui Galera Antigamente Quando eu tava Realmente muito calibrado Assim Minha mediunidade Tá Pra quem Conhece o canal Investigação Paranormal É um canal onde Eu e meu irmão Fazia bastante investigação Lá Eu consegui Desenvolver muito A minha mediunidade De investigação E lá Eu consegui realmente Ter muitos resultados bons Realmente é o tempo Que vai trazer Esses resultados bons Né Bom Aí galera Outro recado também Pra quem quiser adquirir O curso de investigação É só entrar no No link Na descrição Aí Tá na promoção Por R$29 Certo Tudo isso que eu faço aqui Você aprende lá E você aprende A ser um investigador Bom Agora vai a concentração Galera Eu vou me concentrar O máximo que eu posso Eu tô pensando Na gente tentar Andar pela casa Procurando alguma coisa Que a gente pode Ter deixado passar Só que Sem chamar por ele Porque assim A gente induz ele A ficar ali com o Lucas Se a gente começar A chamar Pode ser que ele Queira conversar com a gente Se aproximar da gente E o que o Lucas Tá fazendo não vai dar certo Vai interferir né Verdade Você quer Dar uma volta Procurar alguma coisa Andar por fora da casa Porque tem Tem muita coisa A gente pode Dar uma olhada Enquanto o Lucas Faz ali Tem a casinha Tem a lateral aqui Então Quer ir lá na casa Lá de baixo Vamos na casa Lá de baixo Lá na casa Lá de baixo Lá na frente Oi Oi Jorge, se você estiver aqui Eu peço pra você Me mostrar Através da chama Dessa vela O que aconteceu Com você O que aconteceu Na estrada O que você viu Naquela noite Por que você se sente Sozinho Me mostra Jorge Através da chama Da vela Jorge Me mostra Eu vou conseguir ver Isso Cada dia Isso aqui tá mais diferente Tá Trinta Eu acho que era mesmo Uma barra de criança Mano, tá muito estranho Isso aqui, Marquinhos Tem muita coisa De criança Eu vejo a estrada Eu vejo o caminhão Agora eu vejo Eu consigo ver Eu consigo ver Eu consigo ver Jorge Nossa, mudou muita coisa Josineide Josineide Tá o nome de uma mulher Isso aqui E tem muita coisa De mulher aqui Eita Eita Meu Deus Meu Deus Não, não, não. Isso, Jorge, continue me mostrando, Jorge, continua, eu tô vendo. Tá muito gelado, ele tá muito gelado. Tá vendo alguma coisa? Eu também não tô escutando o Lucas falar não, mano, e aí? Jorge, isso que você me mostrou é realmente verdade? Isso aconteceu? Vamos, vamos passar por aqui primeiro, ver se o Lucas tá bem aí, não tá falando nada, mano? Não. Ele tomou muito flecha aí. Ai, 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 ai. Oi, galera. Ô, ô. Estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui. Ei. Ei. Que que é? Que que foi? Muriu demais a minha cabeça. Não consegui ver, mano. Conseguiu ver o quê? Conseguiu ver o quê?